Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar da nova subvariante da Omicron, a BQ1. Essa subvariante já foi identificada no Amazonas, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E coincidentemente, nós temos visto um aumento de casos aí da Covid nos últimos dias. Será que já é essa subvariante? Alguns estados ainda não conseguiram identificar, mas o fato é que aumentou. O que tem de diferente essa subvariante? É uma subvariante que vai fugir aí um pouco mais da vacina que a gente já tem. Por outro lado, as autoridades ainda recomendam que as pessoas que estão vulneráveis que façam o seu reforço da vacinação. Tem um contrassenso, né? Enquanto alguns países não estão vacinando pessoas abaixo de 50 anos, alguns países já estão vacinando crianças acima de 6 meses. Tá bom? Ainda não há um consenso. O fato é que a vacina está aí e a subvariante também. Tá bom? Qual que é a sua opinião? Fala pra gente, você já tomou a quarta dose da vacina da Covid? Você está preocupado com essa nova subvariante? Você acha que a gente tinha que estar vacinando crianças? Ou o pessoal que está... Alguns países que estão vacinando acima de 50 é que estão certo? Coloca aí nos comentários. Um abraço. Fiquem com Deus.